Tá doendo sim Eu já aceito o seu novo namorado Ele não presta, esse cara é safado O melhor que você faz é voltar pra mim Eu não quero ver você sofrendo e chorando por ele Quando souber das histórias dele Eu tenho casa e amor pra você Eu vou lhe esperar Não vai demorar muito pra você me ligar Você está vivendo fantasias Esse vagabundo vai te magoar Ele é 7 e 1 Você é mais um no que ele tá pegando E quando essa onda passar Pode voltar Estou te esperando Eu vou lhe esperar Não vai demorar muito pra você me ligar Você está vivendo fantasias Esse vagabundo vai te magoar Ele é 7 e 1 Você é mais um no que ele tá pegando E quando essa onda passar Pode voltar Claro estou te esperando Você está vivendo Obrigado.